Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Bateu as seis horas da tarde e em seguidinho nós estamos aqui. Aí a gente fica até mais ou menos seis e meia conversando com vocês sobre os nossos direitos. E tem vários direitos que nós temos aí e que a gente debaixa aqui nos programas. Aliás, eu quero fazer um agradecimento muito especial à equipe técnica da TVE que nos permite manter esse programa no ar por meio da internet. Então, eu fico aqui no meu escritório e quem vai participar do programa fica lá no seu escritório também, participando na sua casa, participando do programa. E olha que às vezes as coisas não são muito pertos ainda, a gente fica longe um escritório do outro. Mas esse programa então é feito de perguntas e as perguntas que vocês mandam para cá, vocês podem usar qualquer um desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Aliás, que já está aí na tela. ConsumidoremPauta.tv.com.br Que é o nosso e-mail ou então o nosso WhatsApp. Você pode usar o nosso e-mail ou o nosso WhatsApp para perguntar. E as perguntas chegando aqui, elas ficam guardadas e serão apresentadas sempre que possível dentro da ordem de chegada. Tá bem? Então, vocês não se esqueçam de mandar as perguntas. Se você, por acaso, tiver alguma dúvida a respeito do que foi dito, que como resposta a sua pergunta ou alguma coisa que foi dita no programa, esse programa é reapresentado amanhã, às 8h15 da manhã. Tá bem? É a reapresentação do Consumidor em Pauta. Agora, se você quiser assistir ao vivo o Consumidor em Pauta, basta você clicar em TVE ao vivo, ali nas páginas do Facebook. E vocês já vão assistir no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver. Você liga e assiste o Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês também que hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. E eu gosto, eu adoro fazer um programa de utilidade pública como esse, quando eu trato de direito de família e sucessões. Aliás, eu gosto de qualquer um dos programas que eu apresento aqui. Mas eu gosto muito do direito de família e sucessões porque trata das nossas coisas, né? Mais intimamente. E quem vem participar comigo hoje é a professora universitária e especialista em direito de família, doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite para os nossos telespectadores aí também. E aproveitando, já que estou com a palavra, queria agradecer a nossa, em especial a todos, mas a nossa telespectadora Alzira, dona Alzira de Charqueadas. Um grande abraço nosso aí do consumidor em pauta, porque ela é uma telespectadora assídua. Que bom. Um abraço também para a senhora, dona Alzira, né? Aí de Charqueadas. Isso mesmo. Doutora Solange, eu vou ler aqui também uma mensagem que quem mandou foi a dona Selmira, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, adoro o programa de vocês. A começar pelo apresentador, que modéstia passou eu, e todos os participantes. Já esclareci muitas dúvidas assistindo ao consumidor em pauta. Dona Selmira, a senhora não tem ideia do que nos faz bem. Primeiro, saber que a senhora é a nossa telespectadora, e segundo, com a homenagem que a senhora faz a gente aqui no programa. É muito bom a gente receber esse tipo de leitura aqui durante a semana, não é, doutor Solange? É, muito bom sim. A gente faz um trabalho, a gente tenta fazer o melhor para todos os nossos telespectadores. E é bom a gratificação, o nosso reconhecimento. Isso é importante. É verdade. Bom, doutor Solange, nós temos muitas perguntas no dia de hoje, no programa de hoje. E eu vou começar, então, pela primeira que vem lá de Canoas. Ah, Canoas, exatamente lá, a sua segunda cidade. E eu... Quem pergunta é a dona Maria. Ela diz assim, a minha irmã ficou viúva e, mesmo vivendo em união estável, nunca regularizou a situação. Quando ele foi morar com a minha irmã, só tinha um carro velho. E juntos adquiriram uma casa, uma bela casa. Pergunto se a filha do falecido companheiro de minha irmã tem algum direito sobre a casa, e a pensão dele fica para a minha irmã. E daí, doutor Solange? Tá, então são dois questionamentos da dona Maria aí de Canoas. Dona Maria, assim, ó. Quando a senhora passou a conviver em união estável, vocês adquiriram um imóvel. Então, esse imóvel, ele, se porventura, né, não fosse a morte, sim o divórcio, vocês iriam partilhar meio a meio. Então, metade seu e metade dele. Como ele faleceu, hoje, ele tem uma filha, então ela teria, aí, ao invés de divórcio, passa a ser uma sucessão. E essa sucessão aí a filha tem direito, sim, na parte que toca ele, que tocaria ele, desculpe. Tocaria a dona Maria? Não, é 50%, vamos supor, 100% do imóvel, 50% para a dona Maria e 50% para o falecido. E, desses 50%, a filha tem direito, como ela também, que ela passa a ser herdeira. Ah, bom. É. Mas ela está perguntando se a filha tem direito, a filha dele, né, do primeiro casamento tem. E no tocante à pensão previdenciária, se forem requerer, de acordo com a lei 8.213, de 91, na área das leis previdenciárias, e depois os meus colegas previdenciárias, que confirmem, né, a companheira, a esposa e os filhos também têm direito até os 21 anos. Então, se a filha do primeiro casamento do falecido ter 21 anos, ou um pouquinho antes, ou 16, 17, ela também terá direito. E aí, a divisão é pró-rata, ou seja, dividido em partes iguais. Tá bom. A próxima pergunta vem aqui de Porto Alegre mesmo, quem nos manda é a dona Manuela. Ela diz o seguinte, meu pai faleceu em 2019, era servidor público federal. Meu filho, que tem 6 anos, era dependente economicamente dele, mas não tinha a guarda judicial. Meu filho, tem direito à pensão pela morte do avô? É o que pergunta a dona Manuela, que é de Porto Alegre, doutora Solange. É, em princípio, ele é servidor federal, ela refere para nós aí, em princípio não. Por que eu digo em princípio? Porque ele teria de ter a guarda judicial. Só a dependência econômica do neto em relação ao avô não comprova. Mas o que a gente sugere? Ela nos traz muitas poucas informações para que a gente, de uma forma correta, que procure um dos operadores do direito na área previdenciária e federal, busque para verificar. Porque até a gente, de vez em quando, pesquisa, e até com os próprios alunos, teve uma decisão do STJ, que não é muito antiga, é bem atual, que entendeu que o avô, mas comprovou, eles moravam juntos, tem toda uma comprovação aí em relação ao que ela tem que fazer no processo. Moravam juntos. Aqui ela não disse mora ou não, só disse que ele era dependente econômico do avô, que o avô ajudava. Então, é bom buscar, trazer para o operador de direito, o advogado, o defensor público, o próprio assessor jurídico, que a gente dá uma assessoria na universidade, lá também a gente chama assim, que traga e analise isso para ver se ela tem ou não direito. Que uma coisa na letra fria da lei, não. Ele teria que ter a guarda judicial para ter direito à pensão do avô. A próxima pergunta, doutora Solange Guinteiro, vem da cidade de Bom Retiro, que nos manda a dona... Ela diz o seguinte, tem um relacionamento de sete anos e faz três que moramos juntos. Não está dando certo e eu estou pensando em me separar. Tenho direito a alguma pensão, já que durante esse tempo de... Ele não me deixou trabalhar fora, já que tem muitos ciúmes por ser muito mais velho do que eu. Ele quer fazer um acordo, mas tenho medo de futuramente ficar sem nada, pois ele é casado com outra oficialmente, mas é separado faz 18 anos. Ela ficou com a casa onde eles moravam e nós pagamos aluguel. E ela quer, doutora Solange, alguma sugestão para ver o que ela faz. Bom, assim, a primeira pergunta é se ela terá direito à pensão. Por mais que ele esteja casado com outra, mas ela refere que ele está separado. Isso, né? Então, os alimentos são dois requisitos muito importantes. É a necessidade e a possibilidade. Então, se ela comprovar que ela não tem exercício de atividade, dependendo da idade, e também a dependência econômica, ela até pode postular em relação a ele a pensão de alimentos. No tocante ou acordo, então, até agora não vou falar como professora, não vou falar como advogada, né? Vou falar como mediadora. Também sou mediadora judicial. Então, eu acho que seria o caso de sentarem e conversarem e da possibilidade de um acordo. que, para ela conseguir a pensão, por exemplo, ela vai ter que fazer toda uma instrução, toda uma prova. Então, se ela está com ele, já que ele está possibilitando, chamando para um acordo, para que seja amigável, por que não? Porque as pessoas não se unem por ódio. A gente sempre diz isso, né? Então, neste momento, parece que ainda tem um diálogo com ela. Então, verificar com ela, ver qual é o acordo, procurar também uma assessoria jurídica, defensoria, assessora, advogado, os operadores nossos do direito aí, para que dê uma orientação para ela. Eu acho que isso é importante. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. Eu também. Então, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, mas antes eu quero dar um endereço para vocês, que vocês podem mandar as perguntas, já que esse programa é feito exclusivamente de perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui, ficam guardadas e esperando o momento, todas elas serão respondidas. Doutora Solange, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero só lhe perguntar. A senhora é advogada, é professora universitária, é mediadora oficial da justiça. Judicial, isso. Mediadora judicial. Mediadora judicial. Puxa vida, doutora Solange. Não sabia. Então, vou lhe passar ali, lhe dar todos esses títulos que a senhora tem aí também. É, não, mas só vamos fazer um aditamento nas considerações iniciais. Eu sou mediadora judicial na comarca de Cachoeirinha, e lá eu não posso advogar, porque o mediador judicial não pode advogar na comarca. Então, eu estou vedada, de acordo com as leis da mediação, em advogar em Cachoeirinha. Ah, bom, está certo. A próxima pergunta, doutor Solange, vem da cidade de Guaíba, e quem nos pergunta é a dona Camila. Eu pulei uma, mas eu vou deixar essa para depois. Então, eu vou fazer essa da dona Camila. Existe um processo judicial, na qual sou sucessora de meu pai, que era servidor público. Ele é falecido, tinha esposa, que não era minha mãe, pois sou filha fora do casamento, e mais uma filha. Ambos faleceram durante o processo, a mãe e a filha, que era irmã dela, por parte de pai. Gostaria de saber se o marido de minha irmã, que faleceu, fica com a maior parte do valor da causa, como sucessor das duas. Nunca teve filhos. Eu, como filha, tenho menos direito do que ele, que não era nada do meu pai, a não ser genro. Minha parte será de 25%, e a dele será de 75%. Ela quer saber se é isso mesmo, doutora Solange. É, mas assim, a colocação, ela vai herdar mais do que eu, que sou filha, do meu pai. Mas nós temos duas colocações importantes a fazer. Por quê? Morreu o pai dela, não é isso? A outra, a companheira, ou a esposa dele, que teria tido uma filha. Então, o que acontece? A mãe faleceu, passa para a filha. E se a filha faleceu, quem passa, passa para quem? Aí, para hoje, passa para o marido, que herda, se não tem ascendentes e descendentes. Então, não significa que ele vai morrer, ele vai, em razão da morte, ele vai receber mais, né? É que ele está recebendo por duas. Por quê? Quando a gente faz um inventário, se ela estivesse viva, né? Seria 50%, para acompanhar, para a esposa, e os outros dois seriam 25%, 25%. Vamos fazer a grosso modo aqui. Então, a nossa telespectadora, ela herda 25%. Mas aí, aquela que iria ter a ameação de 50% faleceu. Deixou para quem? Deixou para a filha. E a filha veio e faleceu. Quem herda? Aí, o conjo sobrevivente. Aí, o marido dela. Bom, então tá, né? Lei é lei. É lei, isso mesmo. Lei é lei. Vamos lá. A dona Maria mora na cidade de Tramandaí. Vou para a praia falando nisso, mas não tem, porque esse tempo não está ajudando muito também, né? É. Gostaria de saber se tem o direito sucessório sobre a herança de meu companheiro que faleceu. Recebo pensão dele faz seis meses. Aliás, faz seis anos. Nunca tivemos filhos. Ele tem duas irmãs e recebeu herança do pai e da mãe, já falecidos. Como fui companheira dele até sua morte, gostaria de saber se tenho direito na herança e se tenho, como posso fazer? Pergunta a dona Maria lá de Tramandaí, doutora Zolange. Olha só, é o inverso da pergunta anterior do nosso telespectador. Ela tem direito se o marido morreu depois dos pais dele. Porque, assim, se morre, falece os pais, os ascendentes são os pais, os descendentes são os filhos. Então, se falecer os pais, aí o filho herda. E se o filho faleceu depois dos pais, herda os filhos. Como não tiveram filhos, o casal, aí herda quem? a cônjuge sobrevivente, que no caso é a esposa. Ela tem, sim, direito. Então, ela vai ganhar a pensão dele, mas a herança que ele recebeu dos pais. Isso mesmo. Porque não tem filhos, nem pais, se faleceram, e também não tem ascendentes e descendentes, como a gente sempre diz. E aí, quem fica? O cônjuge sobrevivente. Aí ele herda, de acordo com a lei. É o inverso daquilo que nós acabamos de falar. Verdade. É mesmo. Doutora Solange, bom, eu não sou advogado, eu só dou meu espetáculo aqui de vez em quando, dou umas entradinhas aqui para saber das coisas que eu tenho interesse. Ou curiosidade apenas. Olha, a próxima pergunta vem lá da cidade de Charqueadas. Já nos telefonou pela dona Alzinha. Quem nos manda aqui é o senhor Afonso. Faz cinco anos que casei oficialmente com minha esposa. Ela já tinha uma filha de três anos, registrada apenas no nome dela. A menina está com oito anos e cuido dela como se fosse minha, já que o pai biológico está desaparecido. Agora minha mulher está grávida e pergunta se a filha que assumir terá os mesmos direitos que meu futuro filho. E ele diz aqui, ele ressalta, eu gostaria que tivesse. E ele só pergunta também o que devo fazer. Tá, o que nós precisamos saber é se ele já registrou a filha sócio-afetiva ou não. Se ele não registrou, ele tem que registrar. porque hoje nós podemos ter na nossa certidão de nascimento pai biológico e pai sócio-afetivo. Então ele já convive e pelo que ele refere para nós aí é como se fosse filha mesmo para ter os mesmos direitos desta filha que está vindo ao mundo ou filho, não se sabe, ele vai ter que registrar com paternidade sócio-afetiva. Se não registrar, não tem direito à herança. É, eu não digo não, não é muito forte nunca e sempre no direito. Nós estamos até com um processo lá através do Sajubra onde a pessoa teve essa paternidade sócio-afetiva e nunca foi registrada. É claro que nós estamos meio buscando uma tese, a gente está tentando provar de que ele era pai sócio-afetivo e se for declarado ele terá direito à sucessão. Mas o que nós estamos dizendo para o nosso telespectador, se o Afonso lá deixar que ave, regularize agora, não deixe para depois, para que depois não tenha que vir buscar via judicial, algo que leva muito tempo. Ele pode no cartório e registrar a menina tranquilamente. É isso? É, hoje é uma inovação em relação à lei dos registros públicos, pode sim. Que bom. Basta que a menina queira também, porque a menina pode... A menina, isso é uma pergunta que você fazia para a senhora, doutora Solange. A menina pode não querer que o pai biológico dela... Não, ela não tem ainda capacidade, só a partir dos 18 anos. Vamos fazer o revezo, olha que importante isso que tu levantou agora, Machado. Se porventura eu for registrado, meu pai nunca me visitou, não criou, não deu toda aquela paternidade necessária, eu posso entrar com uma assão judicial, pedir para tirar o nome do meu pai, da minha certidão. Que coisa séria, muito bom isso. A gente chama isso de abandono, né, abandono do filho. Viu, meus espetáculos de vez em quando dão certo. Muito. De vez dão. Vamos lá para a pergunta que nos vem da cidade de Sapucaia do Sul. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Raul e para a Tânia lá de Sapucaia, que são meus vizinhos lá da praia. A dona Vera, ela mora em Sapucaia e diz o seguinte, sou divorciada pela segunda vez e pergunto se posso casar oficialmente novamente. Pode, doutor Sout? Pode quantas vezes quiser, desde que esteja divorciado. Não há limite de divórcio no nosso país. Pode casar quantas vezes quiser, mas tem que se divorciar, regularizar sua certidão e depois pode casar, sim. Casar oficialmente com registro no cartório, essas coisas todas. Sim. Senão fica só com união instável. Isso mesmo, aí não caracteriza o casamento, isso. Vamos supor, está divorciado, está. Pela segunda vez, tudo bem, posso casar de novo? Pode. Se não realizar isso, se não fizer isso, aí, vai ter que buscar e provar a união estável, para dar os efeitos patrimoniais, jurídicos, em relação à união. Mas, casa, regulariza, sem problema nenhum. Pode casar quantas vezes quiser, se estiver divorciado, claro, a lei, assim, não veda, não tem a vedação de pode casar só duas vezes ou três. Isso era muito antes em relação, mas, o direito de família, né, é muito bom, o direito das famílias, como a gente gosta de dizer, ele é inovador, há uma transformação, ainda. Bom, ainda bem que eu, que eu aproveitei, que eu era divorciado, e casei com a Ana. Isso aí, só com a Ana, não tem essa de mudar, não tem essa de casar de novo, não. Tá bom. Doutora Solange, eu tinha mais uma pergunta para lhe fazer aqui, mas vai ficar para a próxima edição do programa, porque o nosso tempo está esgotado. A gente ficou conversando aqui, e eu vou dando meus pitaquinhos aqui, né, de vez em quando, e acabamos não tendo tempo para fazer todas as perguntas. Mas, mesmo assim, doutora Solange, muito obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre. Obrigada. Com esse lenço. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tá bom, então. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui. Vou falar sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti